Opa, tudo bom galera? Oliferac aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui jogando o que? Subnautica Below Zero, esse jogo muito bacana aqui que tá muito legal, galera, muito bacana. Eu acho que estamos fazendo uma série aí muito legal, fala vocês aí nos comentários o que vocês estão achando dessa série. Então bora lá, antes de mais nada, o que a gente vai fazer nesse episódio? Vamos primeiro explorar esse outro artefato, no último episódio a gente explorou sofridamente aquele artefato. Vamos ver agora o que tem no próximo, eu acredito que tem a mais, só que o nosso amigo alienígena precisa nos comunicar e informar a localização. Vamos primeiro ver o que tem ali nesse artefato e depois a gente vai fazer a nossa Montpool pro nosso Seatruck. Exatamente, a gente precisa fazer, porque como vocês podem ver, dá uma olhada na barrinha ali embaixo. Estamos com 30 de energia e eu não posso ficar fabricando células de energia e ficar carregando toda hora. Então eu preciso fabricar aquela Montpool pro Seatruck pra mim ter um modo de carregamento. Então eu preciso dela. E agora galera, como é que eu vou chegar lá? Será que a gente vem aqui por baixo? Vamos dar uma olhadinha se é por baixo que a gente... Meu Deus, vai ficar travado essa porra aqui. Ah, eu não sei se é por aqui galera, eu acho que não, hein? Ou será que é? Hum, eu acho que é, hein? Deixa eu fazer o seguinte galera, deixa eu vir por aqui, acho que aqui vai dar boa, hein? É que o problema é que eu tô com o meu módulo aqui, velho. Nossa, mano, vamos se fuder legal agora aqui, hein? Tá, mas eu acho que a gente tá no lugar certo aqui galera, porque estamos pertinho. Acho que dessa vez a gente vai sofrer, acho que dessa vez vai dar boa galera, exatamente. Olha lá pra baixo. Vamos indo, vamos indo, tranquilinho aqui. Eu só não sei como é que a gente vai fazer pra voltar depois, né? Porque eu não sei aonde é que eu tô me metendo, né? Mas enfim. Ó, aqui tem um buraco galera, acho que eu vou ter que ir a pé até ali. Tá, eu vou ter que ir a pé. Deixa eu sair aqui do meu Seatruck. Vamos vir aqui embaixo. E voa lá galera, tá aqui o artefato. Tá aqui o artefato, olha aí que beleza, hein? Outro local encontrado, talvez os seus dados me digam algo útil. Ok. Vamos analisar essa porra aqui então. E ó o carinha me roubando aqui, ó. Sai daí, véi. Eu colhi dados suficientes para extrapolar a localização de um componente necessário para montar o meu corpo. Darei um sinal. Olha que bacana galera. Ô, que top isso aqui, hein? Muito bom. Local do sinal é enviado ao PDA. Ok galera, muito bem. Ó o bicho ali, bem louco. Então vamos subir de volta aqui, vamos vazar desse lugar. E temos aqui um outro sinal galera. Arquiteto Cash Corporal. Olha que loucura galera. Isso aí galera, nós vamos explorar em um episódio específico, porque ele fica um tanto quanto longe. E as nossas necessidades agora são outras. Ó, temos mais uma chamada aqui do cara. Vamos aceitar. Como os humanos funcionam com um corpo inferior? Que isso, véi. Tá atirando, fi? Eu trabalho hard para o meu corpo ser capaz de fazer o que ele faz. Ah cara, mas ficou muito ruim aqui, né cara? Para sair aqui, véi. Eu acho que nós vamos tomar no Fiote aqui, véi. Meu Deus, mano. Eu vou ter que dar uma volta do caramba aqui para voltar. Tá, beleza. Conseguimos. Show de bola. Vamos voltar então lá na base. Vamos ver o que a gente precisa para produzir. Né, a nossa Monpool para o C-Truck. Então beleza, né? Estamos chegando aqui na nossa base, né? Então, ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro consertar o meu C-Truck. Se eu deixo ele mais viradinho, ele já sai de primeiro. Não preciso ficar fazendo toda aquela ladainha de saída e entrar, subir as escadas. Já se torna um negócio mais ágil, né? É um bug, né? Porque se não, olha como é que ficaria a minha saída. Deixa eu direitar ele aqui, ó. Ele faz toda a animação de descendo aqui do C-Truck. Daí, ó. Eu não saí. Eu estou dentro ainda, porra. Mas eu queria sair, véi. Então vamos sair aqui. Fica mais fácil, né? Mas se eu sair aqui por cima, ó. Ele vai lá. Vai abrir as escadas. Meu, é meio chato, né, galera? Mas enfim. Vamos ver então no nosso construtor o que a gente precisa para produzir. Olha que bacana, galera. Doca do C-Truck. Não é caro, galera. Barra de titânio, kit de fiação avançada e quatro vidros. Realmente, galera, não é caro, tá? Vamos fabricar isso aqui. É preciso de barra de titânio. Acho que agora eu já tenho os recursos suficientes. Vamos lá. Barra de titânio. Kit de fiação avançada. Eu preciso de duas pratas. Tem uma prata aqui. E a outra prata... Opa. Cadê a outra prata? Acho que está no outro armário. Ô, galera. Só o que falta não ter prata, né? Caralho, eu não tenho prata, velho. Eu não tenho prata. Eu vou ter que ir atrás de prata. É sério isso, velho? Com tanta prata que tinha em volta lá, meu... Caralho, hein, velho. Ô, deixa eu correr atrás de prata, então, galera. Deixa eu pegar a barra aqui. O que mais precisava? Quatro vidros, né? Vamos fabricando os vidros por enquanto. Então, aqui tem um, dois, três, quatro. Vamos lá fabricar os vidros aqui. Beleza. Consegui a bendita prata, né? Vamos chegar aqui na base. E vamos fazer o kit de fiação avançado, né? Kit de fiação avançado eu preciso de um computador, se eu não me engano. Mas deixa eu só me certificar. Vamos lá. Kit de fiação. E o kit de fiação avançado, galera. O chip de computador. O chip de computador eu preciso de um... Fio de cobre. Preciso de ouro também, né? Se eu não me engano, e um table coral aqui, né? E cadê meus ouros? Temos aqui, ó. Bastante ouros. Show de bola lá. Vamos lá. Chip de computador aqui. E um chip... É... Kit de fiação avançado. Ok. O que mais que precisava, galera? Precisava de... Tá... Temos tudo. Temos tudo, galera. Agora eu só não sei aonde que eu vou construir, galera. Onde é que... Nossa, o mau bagulho é grande, hein? Ô, caralho, hein? O negócio é grande, meu. Onde é que eu posso fazer? Será que eu posso fazer aqui, hein? Será que se eu fizer aqui vai ficar legal? Vamos construir aqui. Como é que é o brick aqui? Como é que é a conexão dele aqui? Quero ver. Vamos ver. Ah, ele não conecta. Ah, eu preciso conectar. Ele não pode conectar nas laterais. É só reto, galera. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Ops. Vamos vir aqui e desconstruir essa parada aqui. E... Nossa, ele diminui sim com a estrutura do casco, velho. Que isso, velho. Vamos fazer ele aqui, ó. Então, ó. Dessa maneira aqui, ó. Vamos girar. É pra cá que eu quero girar. Vamos fazer ele aqui, ó, galera. Bem aqui. Acho que aqui fica bom. Ah, aqui fica ótimo, galera. Aqui fica top. Tá ligado? Olha que bacana isso aqui, meu. Garage em pussy truck, mano. Vai tomar no cu, hein? Tem alguma entrada que eu possa entrar? Não tem uma entrada lateral. Ou será que eu posso construir? Bom, não sei. Vamos ver. Dá pra colocar... Não, não dá pra colocar com portas aqui. Mas olha que legal isso aqui, galera. Eu posso entrar aqui se eu quiser. Eu posso vir aqui e... E fechar aqui, ó. Entrar na base. Olha que bacana, galera. Ô, que top isso, hein? Olha que legal, galera. Nada atracado. Vamos atracar o nosso City Truck, então, aqui pra ver como é que fica. Cara, isso aqui é uma coisa que não tinha no jogo. Ó, tem até um portal aqui. Uma porta, sei lá. Que porra é essa? Cara, isso aqui é uma coisa que não tinha no Subnautic Below Zero. Eles lançaram não faz muito tempo. Na época que eu jogava, não tinha isso aqui, galera. Era um recurso muito bacana. Que é... Porque, assim, a mão pull fica meio ruim pro City Truck se ele tiver acoplado os modos. Então, não tinha um local pra você guardar e recarregar, né? Deixa eu só terminar de... Porque eu tenho toque, né, galera? Ele tá com 99 de vida. Deixa eu consertar ele que é pronto. Agora, agora tá perfeito. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos atracar ele aqui. Como é que faz pra atracar? Só chegar perto aqui, será? Olha que legal, galera. Só chegar aqui. Ah, olha que bacana, galera. Como é que funciona? Ah, mas daí ficou fácil, né? Ah, mas daí... Ah, não. Tá louco, né, galera? Ô, que isso, velho? Olha que top, galera. Ele faz uma espécie aqui de um... Nossa, que legal, galera. Ele tira o módulo do City Truck e deixa só os módulos aqui. Se eu quiser, eu posso sair por aqui. Cara, que top isso aqui, velho. Meu Deus, mano. Que legal. E daí fica tudo aberto aqui pra base. Ô, bacana demais esse recurso, hein? Parabéns aí pra quem... Ó, que legal. Posso até fazer uma melhoria aqui. A base de melhorias. Dá pra fabricar alguma coisa aqui? Não. Ó, tem até câmeras. Mostra as câmeras aqui. Olha que legal. Dá pra ver eu aqui, será? Não, não dá pra ver eu. Não, não é... E é fake news essa câmera aí. Não dá pra ver eu, não. Bom, é só a foto mesmo. Ok, galera. Agora, o que que a gente vai analisar? Temos um sinal de rádio. Deixa eu só comer um pouquinho aqui. Beleza. Vamos deixar os recursos que eu tenho sobrando aqui no meu inventário. Vamos armazená-los aqui bem bonitinho, né? Bem tranquilo. Ok. Pra ter o que guardar depois. Ó, melhoria de jato e tudo mais. A gente precisa do quê? De água, galera. Precisamos de água. Deixa eu coletar uns peixinhos rosas aqui. Porque a gente precisa de água, né? Ó, tem uma água aqui. Tem mais um aqui. Pá. Mais uma garrafinha de água. Ô, deu um olé, hein? O peixinho me deu um olé aqui. Vou pegar mais um aqui. Mais um aqui. E mais outro. O que que eu ouvi? Dando sopa aí. O cara sumiu. Ah, não. Tá aqui. Vamos ali, galera. Naquele localização do piloto. Desconhecida. Cadê aqui, ó? O piloto, última posição conhecida. Vamos lá, galera. Vamos explorar. Ver o que que tem lá. A princípio, a gente já passou várias vezes lá na frente. Tinha uma nave grande. Mas vamos ver o que que tem lá. Deixa eu só produzir umas águas aqui. Pra gente levar e não morrer de fome nem sede no caminho, né? Muito bem. Já fiz as águas. Então, vamos lá. Como é que faz pra embarcar? Preciso vir aqui, pilotar esse truck. Olha que bacana, galera. Que legal isso, mano. Ele já entrega de ré, mano. Olha que top. Já entrega lá fora. Caramba, hein? Que massa isso aqui, velho. Ô, top. Nossa, mano. Tá louco, hein? Tá louco. Origem da chamada de socorro alienígena. Ô, louco, galera. Temos uma origem de chamada de socorro alienígena. Tá. Vamos por parte. Vamos primeiro lá na piloto, né? Lá na localização do piloto. Vamos ver o que tem lá pra gente. Depois, se sobrar um tempinho, a gente explora lá a localização do chamado alienígena. Tem mais um arquiteto, cachê corporal, que a gente vai explorar no próximo episódio. É muita coisa, galera. Esse jogo tem muita coisa, tá? Eu preciso dividir. Ó, pode ver que já carregou um pouquinho de energia também. A gente precisa dividir um pouco, porque se eu fizer tudo num episódio só, a gente vai ficar sem conteúdo, né, galera? Esse jogo é repleto de coisas pra fazer. Então, bora lá, galera. Chegando lá, eu chamo vocês. Muito bem, galera. Estamos chegando aqui e aqui é uma área muito perigosa, porque tem um bicho. Como se fosse aquele Reaper Leviathan. Olha que bacana. Tem uns negócios aqui em cima, umas plantas. Olha que loucura, galera. Ah, que louco. Eu não tinha visto isso, não. Cara, tem uns bichos aqui muito perigosos, digamos assim, né? E olha aí que loucura, galera. Temos sinais de bases alienígenas e é pra ser lá embaixo. Olha que legal, galera. O arquiteto cachê corporal. E aqui temos módulos do City Worker. Exatamente, é isso? É isso mesmo que eu tô vendo? Vamos analisar isso aqui, ó. Módulo do aquário do City Worker. Olha que loucura, galera. Então, aqui a gente localiza isso. Bacana. Não vou explorar mais a fundo, mas só pra vocês verem. Olha que bonito esse bioma, galera. Isso aqui a gente vai explorar pra frente. Mas deixa eu ver, porque tem recurso bom aqui, né? Isso aqui é prata, né? Não ganhei prata, ganhei só titânio. Mas tem mais aqui, galera. Tem mais um aqui, vamos pegar. E daí vamos deixar para o próximo episódio, tá, galera? Porque senão, olha que loucura isso aqui, galera. Fica mudando de cor. Caralho, hein? Vamos continuar, então, que vamos entrar no City Worker. E vamos lá no nosso objetivo, que é a localização do piloto, né? Aqui a gente não quer ver por enquanto. Né, galera? É isso aí. Então, tá ali pra frente. Já estamos chegando perto. Como vocês podem ver, temos aqui, parece uns destroços de nave aqui e tudo mais, né? Eu preciso localizar aquela base, né? Ó, aqui já tem alguns sinais aqui de bases alienígenas, como vocês podem ver. Aqui tem um negócio aqui, tá vendo? Olha que loucura. Dá pra escanear isso aqui, hein? É escaneável? Não, não é. Ok, tranquilo. Então, vamos achar aqui aquela nave. Tinha uma nave aqui, né, galera? Localização do piloto. Ah, tá lá, mais lá pra frente, eu acho. Eu não consigo descer. Bom, dá pra descer aqui, mas eu não vou descer agora. Tinha uma nave, galera. Uma nave por aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar ela novamente aqui pra vocês. Ah, tá aqui na frente a nave. Ô, louco, velho. Olha esse bichão aqui, mano. Que isso? Tá aqui na frente, logo aqui na frente a nave. Não precisei andar muito. Vamos ver se a gente encontra uma entrada, então, aqui pra ver o que que tem dentro. Olha só que bacana. Já dá pra entrar aqui por aqui mesmo. Ó, aqui é a entradinha dela. Olha que bacana, hein, galera? Temos portas a laser, mas eu não tenho cortadora laser ainda. Eu não desbloqueei essa receita, né? Enfim, vamos ter que dar conta aqui de ver o que que tem aqui, né? Apanhar destroços metálicos. Olha que bacana, galera. Temos isso aí, destroços metálicos. Não sei pra que que usa. Provavelmente deve encontrar... Ó, destroços metálicos. Composto principalmente de titânio. Ok. É a famosa sucata. Temos caixas. Ó, barra de titânio. Ó, louco, galera. E tem caro, hein? E tem escaros. E aqui em cima tem alguma coisa? Ó, tem um vidro aqui. Eu preciso dar um jeito de entrar aqui. A gente entra ali por cima. Então, temos que achar uma entrada aqui, galera. Bom, enfim. Tem várias entradas aqui. Olha, isso aqui é grande essa nave. É... Bateria aqui, né? Tem coisa... Tem bicho aqui dentro, velho. Parecia uma aranha ali caminhando. Olha que grande que é isso aqui, galera. Ó, mais destroços metálicos. E tudo mais. Mais destroços metálicos. E aqui temos uma saída novamente. Tá. Eu preciso achar um jeito de entrar lá em cima. Eu não sei como. Não tem nenhuma entrada por aqui, galera. Bom, ah, tem as escadinhas aqui. Ok, tranquilo. Deixa eu recuperar um pouco o meu oxigênio. Ó, tem coisa aqui. É fio de cobre largado. Tipo, pedaços de peças, assim, bem valiosas. Tipo, só largados no chão, assim, né? Então, bem legal mesmo essa nave aqui. Beleza, galera. Então, vamos subir aqui a escadinha. Vamos ver o que tem lá em cima. Cara, se eu não me engano, essa nave é gigantesca. É gigantesca, ó. Mais uma porta com cortadora laser. Eu não tenho os recursos. Ah, olha aqui, galera. Fragamento cortadora laser. Olha só que bacana. Você precisa de uma cortadora laser e o jogo já te dá o recurso aqui. Então, a gente precisa de mais dois fragmentos. A gente já escaneou um, né? Então, vamos ver o que tem aqui. Hum, tem nada aqui. Dá pra abrir essa porta? Não. A gente tem que arranjar um jeito de entrar que eu não sei como. Ok. Não tem mais nada aqui pra gente ver. Nenhuma entrada, nem na dica de nada. Vamos ter que subir mais lá pra cima, né? Subir pra cima foi boa também, né? Ah, mais destroços aqui. Pá, beleza. Temos caixas. Mais um fragmento com o cortador laser. Legal, hein? Isso é top. Isso é bom. Bom demais. Ok. Mais uma caixa com água. Ó, tinha dois itens na mesma caixa. Ô, louco. Essa é cara, hein? Essa aqui é cara. E aqui não tem mais nada. Ok. Tranquilo. Beleza. Vamos vir aqui, então, pra cá. O que tem aqui? Ó, mais destroços. E parecia que eu tinha visto um fragmento da laser. Não, né? Não tem nada aqui. Ô, louco, galera. Aqui é uma saída. Temos uma saída. Vamos aproveitar aqui pra reabastecer o oxigênio. Não tem nada mais aqui fora. Bom, enfim, galera. Eu não achei mais nenhuma entrada. Só que eu preciso achar aquela entrada pelo teto, né, galera? Vamos ver se não tem nenhum buraco aqui por cima que eu posso entrar. E entrar lá, né, pra ver, ó. Tipo, aqui tá aberto. Vamos ver se não tem nenhuma abertura aqui por cima, né? Vamos vir por aqui. Aqui pelos lados. Ó, não tem nada. Vamos dar uma investigada parelho aqui no negócio. Aqui tem uma porta gigante. E aqui pela frente não tem nenhuma entrada. Será? Bah, aqui tem que ter alguma outra entrada. Porque pelas entradas que a gente viu, não dava pra entrar, galera. Naquelas salas misteriosas que a gente não conseguiu ver. Vamos explorar, então, aqui pela lateral. Ver se tem alguma coisa. E o meu oxigênio tá acabando, galera. Vamos recuperar aqui em cima mesmo. Tamo perto da superfície, né? Recuperar o oxigênio aqui. Tá ficando de noite. Ô, que bichinho louco isso aqui, véi. Ó, o louco, mano. Vamos pegar. E temos a nossa famosa aurora aqui. Aurora boreal, né? Olha que beleza. Muito bonito. Agora eu me perdi. Eu tava na frente ou atrás? Tá, aqui é a parte da frente, né? Ok. Olha a parte de trás. Tá meio misturado, né? Tem os motores junto aqui. Que loucura isso aqui, hein, galera? Aparentemente é uma nave velha, né? Já tá toda enferrujada. E olha aqui, tem um buraco, hein? Ah, não. Aqui não dá pra entrar. E aqui? Nesse outro também, não? Com certeza deve ter algum aqui que a gente consiga se infiltrar. Ó, nave K7. 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 Ai, ai. E aqui dá pra fazer alguma coisa? Não dá pra entrar nada? Caramba, hein, galera? Tá difícil, hein, deixar a entrada, pô. Tem que ter alguma entrada aí, meu. Caralho, bicho. Tô perdido aqui. Eu não sei onde entrar. Que isso, velho? Entrou um bichão aqui, mano. Caralho. Que isso? Que isso, velho? Olha isso, mano. Entrou um bicho na nave. E agora como é que eu saio daqui, velho? Olha isso, cara. Meu Deus, velho. Olha que loucura isso, velho. Tá aqui o bicho. Meu Deus, mano. Tá. Parece que eu vi uma entrada, só que ela tá bem embaixo da nave. Eu preciso achar um jeito de entrar por baixo. Aqui por baixo. Ah, vai dar boa, hein. Vai dar boa. Só preciso recuperar o oxigênio aqui no meu sea truck. E o bicho tá preso ainda ali, velho. Vamos vazar daqui antes que a gente fique morro aqui, né. Vamos vir aqui pra trás. Ó, o bicho tá ali, hein. Tá preso. O bom que ele fica preso é que ele não ataca a gente, né. Então vamos vir aqui. Tem muita sucata aqui em volta, velho. Tipo a sucata do... Do subnáutica normal mesmo. Será que aqui, galera... Deixa eu deixar ele mais livre aqui, né. Mais tortinho que eu consigo sair direto. Ô, louco. Não funcionou o bug dessa vez, hein, galera. Aqui... Ah, aqui funciona. Vamos achar uma entrada porque parece que eu vi aqui, galera. É bem aqui embaixo, ó. Pronto, pronto. Achamos, hein, galera. Ah, achamos a entrada. Essa aqui é a entrada, aquela que pula de dentro, né. Que a gente tinha visto, né, galera. Olha aí que beleza. Vamos achar aqui, ó. Pilha. Tem sucata. Tem coisa que fio de cobre. Olha só que bacana. Muitos itens aqui. E eu preciso achar o fragmento de cortadora laser, né, galera. Isso aí é o que tá faltando pra mim, né. Então vamos ver se a gente encontra por aqui já. Vamos explorar todas as salinhas aqui por completo. Sem deixar nada pra trás. Ó, mais uma caixinha aqui. Ó aí, galera. Porta selada. Corte para abrir. Pois é, mas eu preciso do meu cortador a laser, né, galera. Deixa eu ver se eu consigo explorar. Ó o bichão aqui, velho. O bicho tá aqui, mano. Que loucura, velho. Tá, aqui é onde eu tava, né, galera. Aqui é onde eu tava. Olha que loucura, galera. E eu já estava aqui. Mas que loucura, mano. Eu não sabia dessa entrada aqui, não. Só que é outra. Eu preciso achar outra entrada que é por baixo também. Deixa eu ver se eu consigo achar. Mas até então não é por aqui, não. Essa aqui era a única que tinha. Ah, olha aí, galera. Consegui entrar num local aqui. O local proibido. Ó, muito bem. Vamos ver. É só ter ido um pouquinho mais pra cima. Tá vendo? A gente entrou lá de baixo. Eu venho mais andar pra cima. Eu consigo mais itens aqui, ó. Beleza. Mas até agora nada, né, do... Do cortadora laser, né. Mas tem mais uma porta aqui que a gente pode pegar aqui alguma coisa. Vamos ver, hein, galera. Deve estar por aqui, ó. Muito bem. Ó, tem um PDA aqui. Ó, aqui a gente já tá avançando, hein. Ó, temos... Ó, ó que legal isso aqui, galera. Fragmento da unidade de processamento. Ó, a gente tem que escanear três, galera. Olha que loucura, hein. Olha que loucura isso aqui, hein. Ó, tem mais oxigênio lá embaixo. Beleza. Agora a gente tá dentro, hein. Agora a gente consegue se virar aqui. Eu só preciso do fragmento do cortadora laser pra mim conseguir, né. E aqui eu também preciso tirar essas sucatas aqui, mano. Onde é que eu vou conseguir esse fragmento, velho? Tá difícil, hein. Aqui não tem nada? Não, não tem nada aqui, velho. Ah, ó. Consegui passar. Consegui passar. E essa caixa tá cortada. Bom, galera, eu explorei isso aqui de cima até embaixo e não encontrei, infelizmente, o fragmento de cortadora laser. Se alguém souber aonde ele está localizado, por favor, deixe nos comentários que vai ajudar bastante. Eu vou tentar, galera, desbloquear o cortador laser. Isso aqui, o que que é? Peixe espinha assado. Ô, louco, galera. Vou tentar desbloquear de outra maneira, com certeza. Deve ter alguma outra maneira de desbloquear. Pra gente voltar aqui e cortar as portas, né. Porque esse episódio vai ficando por aqui. A gente já estourou o tempo, né. Fizemos dois grandes avanços. Conseguimos explorar a nave aqui, né, desconhecida, né. A nave Mercury, né. A princípio, a gente atingiu todas as entradas e localizações. Se alguém souber de mais alguma entrada específica, né, secreta. Por favor, não deixem de comentar, não deixem de ajudar a gente. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreva se você não é inscrito. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou!